Ricardo, você teve essa sua primeira oportunidade para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, o Geninho confiando bem no teu trabalho, como é que foi para ti essa primeira experiência numa Série A de Brasileiro? Boa tarde, é uma experiência boa, né? Acho que eu estava bastante calmo, para mim foi como um jogo qualquer, mesmo sendo brasileiro, mas tentei agir, tentei ser calmo e acho que deu certo. Pois é, mas acho que não há como negar, quando teve o último treino, quando o Geninho conversou com todo o grupo, te passou que você seria o titular para atuar ao lado do Betão, acho que até de sábado para domingo gerou um pouquinho aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga ou para ti foi tranquilo essa parte também? Gera, né? A gente fica pensando um pouco no jogo, como vai tentar fazer o melhor, mas desde que eu cheguei aqui eu procurei fazer o melhor meu trabalho para, quando aparecer essa oportunidade, aproveitar da melhor maneira. Agora, chamou a nossa atenção, né? Pelo fato de ser a tua primeira partida na carreira em Série A de Campeonato Brasileiro, eu até citei isso na entrevista com o Geninho, de que parecia que você já era muito experiente em jogar uma Série A, pela tranquilidade que você teve ali ao lado do Betão, até porque o Geninho falou que alguns jogadores estão sentindo essa questão de Série A. Onde é que você buscou toda essa tranquilidade? O fato de já ter enfrentado o Grêmio Internacional, porque foi nessa linha que o Geninho partiu. Eu acho que isso ajuda um pouco, né? Dois campeonatos gaúchos, tive quatro oportunidades contra eles, eu acho, mas acho que desde quando eu cheguei aqui eu tinha comentado que eu ia trabalhar, procurar meu espaço, acho que não deixei nenhum momento de trabalhar e quando apareceu essa oportunidade de aproveitar, acho que eu consegui aproveitar e fiz um bom jogo. Pois é, em cima dessa sua atuação, pelo que a gente viu na partida de domingo, você deve ter ganho essa titularidade para o atual lado do Betão. Mais ou menos o que você está imaginando? Já teve uma conversa inicial? A gente sabe que a semana está só começando? Na verdade, não conversei muito com ninguém ainda. Não sei se vou continuar, mas se continuar, tenho que continuar trabalhando da mesma maneira. Espero me firmar ali, com certeza. Bom, Ricardo, o time conseguiu fazer pelo menos uma partida mais equilibrada nos dois tempos, o que não vinha acontecendo nas três primeiras partidas. Você viu isso também e por que um pouquinho mais o time tem encontrado esse equilíbrio em dois tempos? Ah, sim. A gente fez dois tempos bons. Acho que meia linha, os caras eram muito fechados. A gente conseguiu ficar com a posse de bola também, que não estava conseguindo. E, infelizmente, não conseguimos sair com a vitória, mas acho que da próxima partida dá para, com certeza, sair. Esse fato de mim ainda não ter vencido nessa Série A do Campeonato Brasileiro, apenas dois pontos em 12 disputados. Isso está gerando uma certa ansiedade? Ah, incomoda um pouco, né? A gente cria, tem a posse, o último jogo teve posse de bola, mas não consegue fazer o gol. Acho que a gente tem tudo para continuar tendo posse, mas sair com vitórias. A gente tem visto também que o time tem se encontrado bem ali no sistema defensivo, o meio campo também não tem sido tanto problema. O setor de ataque é que ficou principalmente escancarado nesse jogo, que está precisando da chegada de reforços ali para ajudar o time a alcançar os seus objetivos. Vocês têm conversado sobre isso no dia a dia? Então, a gente conversa pouco sobre isso. Com certeza, acho que a chegada de reforços ajudaria bastante, mas eu acho que desde o Daniel lá na frente ajuda a marcação ali atrás, não é só eu e o Betão, como era o Marquinhos e o Cundes nas outras. Acho que desde lá da frente começa marcando e ajuda lá atrás também. Bom, agora vai ter o Vasco pela frente, um adversário que o Havaí já enfrentou duas vezes, esse ano, pela Copa do Brasil. O que dá para tirar daqueles dois jogos, principalmente o jogo lá do Rio de Janeiro? O time até fez um bom primeiro tempo, teve a oportunidade de fazer até um placar maior, quando fez um a zero. O que dá para tirar daquele jogo para ser utilizado nesse domingo? Naquele tempo eles estavam de outra maneira, acho que agora a pressão está grande lá também. Mas a gente fez um bom jogo lá, eu tinha jogado de primeiro volante lá, mas dá para tirar boas coisas. Acho que o professor Janinho vai conversar bastante com a gente durante a semana para a gente fazer um bom jogo lá. Pois é, você tocou nesse assunto que é importante nessa questão da pressão. O time do Vasco vem pressionado, tem muita pressão para cima do goleiro Sidão, ou tem o Luxemburgo que vai estrear no comando técnico do time? Tem como tirar proveito disso? Eu acredito que tenha. Eu acredito que o Luxemburgo vai tirar bastante proveito também disso. Mas eu acho que a equipe aqui está focada e espera uma vitória lá no Rio. O tipo de proveito você imagina que o Luxemburgo pode estar tirando para esse jogo? Sobre o negócio que o Sidão lá, ele pode conversar com os jogadores lá e tentar de alguma maneira dar um aumento para eles. Mas eu acho que a gente está preparado para o jogo lá. Mas vai precisar ter uma postura diferente para esse jogo? Não, acho que a postura que a gente teve em casa no último jogo aqui, lá eles vão ter que sair mais para o jogo, o CSA veio muito fechado aqui, acredito que o Vasco não vai estar muito fechado lá, porque eles também precisam da vitória. Eu acho que a gente, da postura que a gente teve aqui, eu acho que vai ser um bom jogo. Você falou há pouco, lembrou que lá você atuou de volante no jogo. O Gerim falou, viu a qualidade sua jogando de volante, mas uma entrevista disse que você não prefere jogar, não gosta muito de jogar ali. Mas em caso de uma necessidade, caso ele entenda que haja essa necessidade de você fazer essa função de volante, faz sem problema para esse jogo, caso seja necessário, ou você prefere ficar ali atuando ao lado do Betão? Não, eu prefiro estar jogando em qualquer posição, se precisar de volante, em qualquer posição, estou preparado, é importante estar dentro de campo. Mas não há como negar que para você a preferência é atuar na zaga? Não, preferência na zaga, acho que sempre que eu ser zagueiro, sempre acho melhor ir atrás e preferência ali, com certeza. Exato. 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 Exato.